Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa tiara. Ele mede um centímetro. Vou precisar desse arco e a cola quente. Coloco um pouco de cola na parte de dentro do sisal. Aqui vou dar uma puxadinha e vou tirar essa parte. Coloco um pouco de cola. E é bem rápido de fazer. E vou colocando esses pinguinhos de cola. Coloco na parte de dentro. Não esquecer de selar a sobra para não desfazer o sisal. Pode ser também com a máquina de selar. Para cortar o sisal. Fita número 5 para o acabamento. Começo na parte de dentro. Vamos lá. Vamos lá. Coloco um pouco de cola na parte de dentro. Corto. E vou fazer no outro lado. Vejam só o resultado. Obrigado.